E aí galerinha, tudo bem com vocês? É Tubinha na área! Mais um desafio que nós vamos brigar com o Tubarão, a lenda! Ele disse que eu não sou capaz de ter uma conta full aqui no Hungry Shark Evolution que eu não sou propel e eu vou mostrar pra ele que eu sou o verdadeiro Tubarão! Então pessoal, não se esquece de se inscrever aí no canal, botar aquele joinha e deixar nos comentários Tubarão na lenda! O Tubinha é o verdadeiro Megalodonte, o rei dos mares! E eu vou fazer a gameplay aqui, eu vou deixar essa conta full! Vai ser o Começando do Zero Evolution, tá? Hoje mais cedo eu postei Começando do Zero com o Word, tá? Hungry Shark hoje, agora vai ser com o Evolution! Se você não viu, vai ser o primeiro link na descrição aí, tá? E tem o canalzinho da gente de Roblox que tá sensacional aí, que vai ser o segundo link, tá? Vai lá e assiste, tá? Porque o vídeo tá espetacular! Vamos lá, vamos ver como é que realmente funciona isso aqui, tá? Vamos lá! Aperta aqui! Beleza! Ó! Tive que ajustar os controles aqui! Tá, caraca! Ele é mais rápido, né? É mais rápido do que o... O Word, né? Cara, já subiu muito nível? Caraca, tomo como? Que isso, hein? Sebrinha de ouro? Caraca! Olha isso! Ele é muito rápido! Tá louco! Que doida é essa? Pega, pega! Ah, já subiu de nível de novo, já tô no nível 3! Esse aqui a gente não pega, não! Caraca! Esse aqui pequenininho a gente não pega, ele tem espinho! Ele tem espinho! Esse aqui eu peguei! Beleza! Completamos emissões! Depois a gente vai ver esse negócio de emissão, tá? Depois a gente vai ver esse negócio de emissão! Pega aí! Boa! Caraca! Olha isso! Que isso já? Tá doido! Caraca! Muito rápido! Me deu 4! Pode... Pega ela! Pega ela! Ela vai fugir! Ela vai fugir! Peguei! 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 Pega outra! Ah, não dá! Ah! Ela tá ali! Vamos lá! Pega ela! Caraca! Ah! Ela fugiu! Pilantra! Vamos lá! Vamos lá! Isso aqui! A gente vai lá no fundo do mar! A gente pega as caranguejinhas aqui! Ó! Boa! Caraca! Ele é muito sanguinário! Ih! Aqui! Que mergulhador! Caraca! Ih! Olha! Aquele não tinha pego naquela hora! Viu? Ele vira... Peixe espinho! Caraca! Olha isso! Esse aqui a gente não pega, né? Ah! Pega dinheiro! Pega o mergulhador safado! Pega aí! Ó! Boa! Febrinha de ouro de novo! Ó! 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 O cardumizinho aqui! Aqui é mais difícil de pegar o cardumizinho, né? Caraca! Ela espetou a gente! A raia espetou a gente! A gente não consegue pegar a raia não, viu? Tá doido! Pega aí, ó! 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 Ela vai matar a gente! Ela vai matar a gente! Ah! Matou a gente! Caraca! Come! Ah! Não! Caiu na bomba! Vamos de volta! Vamos de volta aqui! Vamos de volta! Caiu que eu caio na bomba de novo! Não! Eu tô muito... Ó! Ele tá atirando a gente, viu? Ele tá atirando a gente! Caraca! Essa da raia mata a gente! Caraca! A gente tá morrendo muito rápido aqui, ó! Esse aqui... A gente morre mais fácil, né? Ó! Essa raia sacana lá, ó! Que tá matando a gente! Caraca! Tem barco! Tá pescando! Vamos ver se a gente consegue pular ali! Vamos ver! Ó! Vamos ver! Uh! Pulamos! Pegamos! Pegamos um! Pegamos um! Pelo menos um a gente pegou! Caraca! Ele pula muito fácil! Peguei a mulher de barra da boia! Ha! Ha! Moleque! Que lindo! Pega aí, ó! Vem ali! Aí! A gente pega ela! Pega! A gente pega! Peguei uma douradinha ali! Peguei uma douradinha ali! Show! Pegamos ela! Ó! Aqui! Ela aqui de novo! Ela aqui de novo! Caraca! Ela agarrou na gente! Ó! É! Foi xizinho, viu? Pegamos aqui! Boa! Não pode cair naquele negócio ali! Pega aqui! Não sei nem onde eu tô! Aqui no mapa! Aqui, ó! Tubarão grande! Tubarão grande! Cai! Rápido! Viu? Consegui fugir aqui! De boa! Tá? Consegui fugir aqui! De boa! Opa! Dinheiro! Dinheiro! Garrafa de 4! Tá começando ouro ali em cima! 4! Tá começando ouro ali em cima! Vamos ter que voltar! Vamos ter que voltar! Nível 6! Ó! Peguei ela! Caraca! Nível 7! Tá? Aé! Caraca! Matei ela! Matei ela! Bonito! Ó! Ó! Matei ela de novo aí! Cai na bomba aqui! Cai na bomba! O que que aconteceu? O mapa não tá indo! Ó! Peguei! 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 Cadu me rosa aqui! Cadu me rosa! E sempre que tem que ficar com o tubo! Para a gente precisar, conseguir fugir, né? É isso mesmo! Caraca! Eles podem ir mais! Caraca! Peguei! 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 Ela! Ela! Ela sumiu! Viu! Para o bujão de gás dele! A gente era pra comer o tubarão come tudo, né? Era pra comer o bujão de gás dele! Ia ficar como? Ia ficar sem bujão! Ó! Ela passou por outro lugar do mapa! Outro lugar do oceano! Ó! Pega a tartaruga! Ah não! A gente tava aqui! A gente nasceu aqui, né? Foi! A gente nasceu aqui! A gente tava longe de casa! Solta! Solta! Ela é chata! É difícil matar ela! Não dá pra ficar brigando com ela, não! Ih! Me queimou! Me queimou! Vou gastar gema aqui! Vou gastar gema! Ah! Mexeu bem! Caraca! Caraca! Morri de novo! Vamos lá! Pega aqui! Que isso aqui? Que isso aqui? Olha! Um peixe gema! Caraca! Tem peixe gema aqui também! Ih! Ih! Aí sim! Ó! Que lindo! Pega eles! Aproveita e pega eles que a gente não tá podendo pegar, né? A gente pega agora, hein? A gente pega agora! Vamos passar pra cá! Ó! A gente tá com três gemas, tá? Caraca! Morremos! Ó! Tive que voltar porque... Eu não vou ficar gastando gema à toa não, tá? Jogar mais um pouquinho aqui pra depois a gente ver como é que a gente tá lá, tá? Já tô no nível 8! Chegar no nível 10... A gente para, tá? Quando chegar no nível 10 a gente para, tá bom? Isso aí! Então tá combinado! Pega ela! Não! Cara! Ela tem bigode! Olha lá! Ela tem bigode! Caraca! Eu não vou lutar com ela não! Ela é muito chata! Peguei aqui, ó! Boa! Pega o cardumizinho aqui! Isso! Tuba! Isso! Isso daqui não dá pra pegar não! É veneno! Tá vendo? Veneno! Pega a tartaruga! Pega a tartaruga! Peguei! Pega aqui, ó! Bola! Olha isso! Vamos descer aqui! Ela fica apurando! Pega elas! Pega elas! Escapou aquela ali, ó! Vamos dar mais uma bicuda nela! Boa! Vamos lá! Ó! Agora! Isso! Isso! Joga a bola em cima dele! Tá lindo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegando que não tem direito! Pega aí, ó! Se a gente morrer de novo, a gente para! Nível 9! Nível 9! Mete o pé daqui, Tuba! Mete o pé daqui que aquele bicho lá é chato! Caraca! Olha quantos! Olha outro peixe gema! Dois! Dois! Pega ele! Peguei! Caraca! Tá doido! Nós temos 5 gemas já, tá? Já dá pra comprar muita coisa! Não dá pra comprar nada, né? Vamos lá! Desce aqui, ó! Tá legal! Vamos sobrevivendo aqui! Isso aí, ó! Peguei um mergulhador safado! Boa! Pega ali os peixão grandão! Isso! Isso aí, ó! Falta pouco pra gente... Ficar... Pegar a febre de ouro, né? Falta pouco, hein! Vamos lá! Vamos deixar passar esse atum aqui não, hein! Esse daqui só é atum, né? É atum! É atum! Se eu não me engano, é atum! Peguei, ó! Peguei aqui, ó! Caraca! A gente tá sem turbo, né? A gente tá sem turbo! Cadê ele? Sumiu! Sumiu! Caraca! Pega! Mete o pé! Caraca! Tubarão martelo! Tem viram isso? Caraca! Ele quer pegar a gente, ó! Ele quer pegar a gente aqui! A gente pega aqui, ó! Mete o pé pra cá, porque senão eles vão matar a gente, ó! Tubarão tá só cercando eles! Caraca! Tem viram isso? Pega o zatum! Pega o zatum! Pega o zatum aqui, ó! Ó! Peguei mais um! Peguei mais um! Peguei outro! Ai, passou! Deixa ele! Deixa eles pra lá! Vambora! Peguei! Peguei ela distraída! Cataruga, ó! Cataruga rápida é essa, né? Tá doida? Só aqui no jogo que ela é rápida assim, ó! Peguei, ó! Ah! Pensou fugir! Peguei ele! Peguei ele! Não vai dar! Não vai dar, seu puto! Não vem nadar aqui e ninguém te pega, hein! Não vem nadar aqui e ninguém te pega, ó! Nível 10! Nível máximo alcançado! Vamos ver como é que tá aqui, ó! Nível máximo! Vamos lá! Vamos ver aqui, ó! Uh! Nível 10, ó! Ó! Nível máximo! Olha isso! Tem aqui as moedinhas! Eu assisti o anúncio e já ganhei 310! Ó! Vamos ver como é que tá aqui na tela principal! Ó! Já desbloqueamos o tubarão maco! Tá? No próximo vídeo a gente vai comprar o tubarão maco! Beleza! Aí aqui tem as partes de equipar, ó! Tem um novo aqui que é... Ó! Olha quanta coisa pra gente comprar! Tá doido! Caraca! Que isso? Antídoto! Olha! Imunidade a bomba, jaqueta! Ah, tá! Ó! Aqui tem um negocinho aqui pra gente aqui, ó! Vamos pegar aqui, coletar! Isso aí! Então eu espero que tenham gostado! Rebenta no like! Tamo junto! Um abraço!